Os horrores do Halloween sempre compartilharam histórias sombrias. Além de doces e travessuras, o mundo dos jogos também oferece momentos de tirar o fôlego em uma competição acirrada de qual jogo vai assustar mais os jogadores. A parte boa disso é que em muitas dessas obras a gente vai se deparar com boas histórias, belos visuais e, claro, um susto mais insano que o outro. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. Se você curte jogos de terror e quer entrar na vibe do Halloween, apaga a luz então, coloca o headset e entra no clima, porque o vídeo só começou. A gente sabe muito bem que Resident Evil é uma obra e tanto, né galera? São diversos os jogos incríveis que a franquia produziu e no meio disso também conheceríamos The Evil Within 2, que continua com uma narrativa muito, muito da hora sobre Sebastian Castellanos em busca de destrinchar os planos maléficos da Mobius. Jogado em terceira pessoa, The Evil Within 2 foi pra mim uma das melhores obras de horror que eu já joguei. Além de ter uma jogabilidade fenomenal, o jogo trouxe uma liberdade incrível de exploração dentro da Union e ofereceu uma forma belíssima de combate entre diversos itens que o jogador poderia usar. Com tanto ponto positivo, ele continuou sendo um dos melhores do gênero. Sem falar do visual incrível e uma narrativa que dá gosto de jogar. Nossa próxima jornada fala sobre o desaparecimento do escritor Sebastian juntamente com toda a sua família. E isso acabou intrigando o seu editor que mandou um assistente pra casa dele pra saber o que tava rolando. O problema é que esse editor nunca mais voltou também. E isso acabou desencadeando uma série de eventos que no decorrer da história iria revelar algo terrível. Com notas incrivelmente positivas, Song of Alhor nos traz uma sensação fantástica de horror sobre clássicos do gênero. E aqui você precisa investigar todos esses desaparecimentos, enquanto varia entre 13 personagens jogáveis e enfrenta uma entidade conhecida como a Presença, que certamente não quer deixar você sair vivo da casa. Ele não sabe o que é, mas ele sabe o que ele quer. Falando agora de experiências violentamente impactantes, temos Visage, que inclusive, pelo menos na minha opinião, é um diamante no mundo dos games e do horror. Porque além de você lidar com um cenário ultra realista, você aprende muito sobre a vida pessoal de cada personagem e de pessoas que moravam em uma casa sinistra, onde cada qual tinham seus problemas pessoais. O jogo em si lembra muito a forma como o PT Silent Hills foi, só que eu confesso que a narrativa é incrivelmente mais intrigante do que qualquer outro que eu vi chegando junto com ele. O jogador não tem muito pra se defender, tá? Apenas uma câmera fotográfica que te ajuda a revelar os mistérios da casa e certos puzzles que você precisa resolver. Se você curte terror e ainda não jogou Visage, tá perdendo a grande chance de apreciar um jogaço. Apenas uma câmera fotográfica que te ajuda a se defender, tá? Jogado em primeira pessoa, chegou o momento de a gente falar dessa obra brasileira, que inclusive foi muito bem recebida pelo público. Fobia Santa Dinf na Hotel te coloca na pele de um jornalista que decide se hospedar em um hotel, mas mal ele sabe que esse lugar tá muito longe de ser normal, tá? Dentro desse local, certos mundos entram em colisão e você acaba se vendo preso em um ambiente que hospeda não só viajantes e pessoas, mas todos os tipos de entidades sobrenaturais que você imagina. Controlando o protagonista Roberto, o jogador deve descobrir o que anda acontecendo por ali e, claro, usar suas especialidades de jornalismo enquanto desvenda os mistérios de um hotel perturbador. Eles não conseguiram viver com o próprio fracasso, mas eu preciso seguir. A CIDADE NO BRASIL Tudo foi planejado E agora cabe ao tempo Revelar as respostas Depois de acordar em um quarto escuro O personagem Luca se encontra Com as mãos cheias de sangue Acontece que em Madison Um demônio forçou Luca a terminar um ritual Que começou há décadas dentro daquela casa Semelhante a experiência de Visejo O jogador vai usar uma máquina fotográfica Também para resolver quebra-cabeças E liberar caminhos que antes não existiam Com eventos aleatórios acontecendo pela casa O jogador precisa ficar bem alerta Enquanto é perseguido por forças sobrenaturais Como a narrativa envolvente Madison foi um dos melhores Horrores lançados em 2022 As devastadas emMike Desliterado em Mansur Nós estamos com os maiores Eu poderia muito bem citar aqui o nosso querido Until Dawn, tá? Mas vamos falar do seu sucessor espiritual, que é o The Quarry. E que apesar de não fazer parte da antologia de The Dark Pictures, foi um lançamento épico para o seu gênero. Para você que ainda não jogou The Quarry, se trata de uma experiência interativa cinematográfica, onde as escolhas do jogador podem definir quem vive e quem morre. E aqui um grupo de jovens decide aproveitar as férias em um acampamento de verão. Folia e muita curtição é o que todos eles pretendem fazer. O problema é que o povoado desse acampamento não tá gostando muito dessa ideia deles aí não, tá? E o que começa como uma ameaça verbal se torna algo profundamente sobrenatural. Jogado em terceira pessoa, o jogador vai poder controlar todos os personagens principais da história. E isso exige muita atenção na hora de decidir alguma coisa, tá? Caso contrário, a vida de todos eles corre um grande perigo. O que é isso? Outro jogo que eu super recomendo pra vocês jogarem nesse mês de Halloween é Resident Evil Village, galera. Eu confesso que eu colocaria fácil o 7 aqui na lista também, tá? Mas eu acredito que o Village tem um ar mais medonho pra oferecer do que o jogo anterior. Dessa vez Ethan quer dar uma descansada ali com a Mia enquanto cuida da sua filha, que nasceram no tempo recente do jogo. A grande questão é que o Chris reaparece e o sequestro da sua filha acontece. No decorrer da história o personagem acorda em meio à ruína, sem saber como que chegou lá. E então nesse avanço da jornada, Ethan conhece diversos personagens e a família macabra da conhecida mãe Miranda, que parece botar o terror no vilarejo. Vocês viram né pessoal, tem muita coisa da hora pra gente poder jogar durante o Halloween. Pra você que curte bastante esse gênero de horror, eu recomendo muito também outros jogos, tá? Como Resident Evil 2 Remake, o Soma, o Amnesia Rebirth, o Alien Isolation, o Outlast 2, o Devotion e também o Blair Witch, que é um ótimo jogo na minha opinião. Se você tiver alguma recomendação bacana também, comenta aqui embaixo pra ajudar a comunidade a ter mais opções de jogos de terror, beleza? Gostou do vídeo? Então tá esperando o que pra estralar o tapão no like? Bora lá! É o seu like que me ajuda a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te faço um convite. Se inscreve aí e vamos ficar por dentro das melhores novidades do mundo gamer, ativando o sininho de notificações pra você sempre ser notificado quando eu fizer um vídeo novo. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou.